Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio fazer mais um desafio e é o desafio do Sanduíche Challenge Que é inspirado Eles criaram esse desafio e postaram no canal E aí elas disseram que se a pessoa fizesse era pra falar, né? Desculpa, essa minha voz é que eu tô com um gripe, então Já temos outro desafio aqui no canal, que é o desafio do Troca Do Smooth Challenge E também tem o Lourdu que tem na minha boca E são desafios super legais, eles vão nos deixar no card e aqui na descrição do vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo, já dê um joinha Que se tiver mais curtidas é melhor Já se inscreva no canal, pois é muito importante pro canal, pra nós, tá gente? Principalmente pra Maria, né Maria? E bora ela fazer! Bora lá! Pra começar, mostra o nosso hambúrguer Que é o primeiro, né gente? O primeiro ingrediente Que foi feito no microondas E quem fez? Quem fez? A Maria! Não, 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 foi a mamãe Já é um desafio, né gente? Bom, mas vamos começar então, filha Vamos começar Primeiro ingrediente Primeiro você tem que pôr aqui, né? O pão, tudo que você vai precisar Pra pegar os ingredientes O hambúrguer, agora os ingredientes Tem uns pãos, eu uso isso Mas não interessa, a mistura não vai ficar boa, né gente? Eita, vou tirar de novo Eu quero colocar foto Eu estou com sorte Eu não Leite condensado E o Luth? Leite condensado Vai ficar uma delícia Muito saboroso Da última vez Eu fiquei com sorte de estômago já Depois de eu ter tomado Um copo de vinagre Ah, tá vendo Se vocês quiserem Vem ver o desafio Que ela acabou vomitando No desafio Com o smoothie challenge Bem legal Legal Bom, o meu já está caprichado Eu também, tá ótimo Pronto Tá bom Bom, vamos lá O próximo, então, agora Pega o seu, Maria Vamos lá Um, dois, três Dessa vez Maionese Ótimo pro meu hambúrguer De micro-ondas seco E torrado Sardinha Péssimo Compre o meu hambúrguer Com o leite condensado Oi, já estou com a sorte, né Que se fosse, quando está com a sorte Eu já estaria morta Não, não, não Vamos lá Bem caprichado Olha só Que delícia Ah, a mãe pode caprichar Porque a mãe gosta de maionese Vai ficar uma delícia Meu, um casamento perfeito Vamos lá Vamos lá Eu sou muito feliz Dessa, filho, um pouquinho Apesar que eu gosto de sardinha, mãe Quer que a mãe coloque sardinha pra você? Você tá ótimo Bom, vamos lá Vamos lá Vamos lá Empanou, né? Ai, que queijo E sardinha por tudo Até no copinho Doce de chocolate Que delícia Olha só Ai, que sorte da vida E o meu Banana Bom, gente Não precisa nem comentar Se vocês viram no vídeo lá Vocês vão ver Mas não vai ficar muito bom, né, gente? Amor Eu adoro a banana Dá uma faca, filha Vou colocar aqui Esse lado do pão Vai ficar uma delícia Assim Um lanche doce, né? Metade salgada Metade doce Vai ficar uma mistura Perfeita Uma coisa tenho certeza Não vamos esquecer mais Esse sanduíche Eu só vou agradecer a Deus Se não cair farofa Porque se cair farofa Ou com farofinha Olha só Da última vez No meu esmuteal A gente caiu farofa Ficou um saco de cheiro De farofa Queijo 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 Farofa Ai, mãe, tia Eu gosto muito de farofa Agora eu não vou precisar Colocar farofa Vou pegar o queijo Vou dar uma facadinha do queijo Olha, gente, que farofa A gente farofa agora é isso Pra comer farofa Pra comer farofa Pra comer farofa Eles fizeram conversão disso Legal Sabe quando tá aquela facinha Quando coloca uma foto Assim no Facebook Legal A gente tem mania de fazer Brincadeirinha, tá gente A gente tem Brincadeirinha As fotos de família Você coloca Legal Quase chegando lá Ketchup 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 é bom Eu amo ketchup Mas não com leite Fasguei, gente Agora não vou precisar Colocar, né Bala Olha só, gente Essa bala delícia Vai ficar mais delícia Gente, não cabe mais nada Agora tá na hora de parar Porque o meu tá bem Olha só a diferença do meu O meu mesmo é bem Eu fui estresulado também Eu fui... É... Voltava a frente Mas o meu não tinha, né Porque senão ia virar Na hora de colocar Tá bom, né Não vai cair tudo Deixa a balinha aqui, ó E agora o último E o mais importante Desse ingrediente O que sobrou? Conserva E melado Ai, meu Deus Melado 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 Conserva Melado Que não dá certo Agora Tá parecendo um sorvete Que não dá certo Mas Sua não tá bebendo E deve ser o mesmo jeito Com sorvete Que não dá certo Parece paçoca, Farol Aham Agora que eu vou tirar Com a conserva Cortar a cenoura Porque eu não aguarde Só que é tirada Com o garfo, tá, filha Não, mas eu tô cortando a cenoura Não, mas eu tô cortando a cenoura Não, mas eu coloco ali Um pedacinho E daí tu veio O que ali dentro Não vai conseguir cortar Pega e coloca assim Não vai Agora a gente vai pegar E vai cortar aqui, ó O perito é pego na mão Mesmo cortado, filha Acho que é melhor Ai, vai ficar mais delícia Ai, deixa assim Deixa os dois pedaços Então Assim, ó Eu não consigo cortar Olha só, gente Como ficou Mostra aí, Maria Olha só Ai, meu Que lindo que ficou É dar uma delícia Não, não tá com a cara Nada boa Então tá, gente Importo pra mãe Pela agitação E vamos lá provar Essa delícia Ai, meu Deus Olha aqui Olha só, gente Vamos lá Ai, esse é pra comer De se lambuzar mesmo, gente Isso daqui É muito Sabe que tu come Sim, se lambuza Pega o guardanapo, filha Ai, claro Vida, eu pego mais o guardanapo Põe uma banana Saindo aqui, ó Cai todas as bananas Tá correndo ketchup Vai, banana Vamos lá Um, dois, três E já Corrível Passa com seus amigos Eu quero ver Quem é que fez Dei coragem Mas corre, velho Gostou, filha? Tá gostosa Se deu bem Olha só, gente A cara deles Como que ficar Ficou gostosa, gente Eu que não me dei bem Dessa vez Mas então tá, gente Se vocês gostaram Já dê um joinha Já se inscreva no canal Já compartilha o vídeo Não esqueça Que tem vídeo novo Toda semana Tem mais vídeos desafios E novelhinhas Vídeos da minha novelhinha No Mãe Que Filha Que eu fiz Que é de comédia Bem legal, gente Confira que eu vou deixar Ou na descrição do vídeo também Ou em cima dos cards E espero que vocês gostarem Desse desafio E não esqueça Que terá mais desafio Quanto mais joinha tiver Mais desafio Então tá, gente Vamos lá com os beijinhos especiais Bora lá Beijinhos com carinho Até o próximo vídeo Tchau O meu tá bom E os beijinhos especiais De hoje vão para Laura Milena Castro Isadora Gonçalves Lana Nunes Mundo da Muneca Isabela Torres Mônica Lero De novo toda semana No canal Beijinhos com carinho Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.